E ele está sendo responsável pela campanha do Grêmio. Olha, o melhor jogador do Grêmio, ele dá para dizer que é o jogador Soteldo, não é a Paraguay, não é nem esses caras. Na temporada, na temporada. É Soteldo, o melhor jogador do Grêmio. A única contratação boa do Grêmio. João, mas ele oscilou bastante nessa partida de hoje, não é? Não, mas mesmo assim ainda é o melhor jogador do Grêmio.